Receita de uma tal felicidade, Gustavo Carvalho Se por desconfiança não vale de nada Tem que haver cumplicidade e um pouquinho de saudade Uma dose de carinho pra não amargar Uma pitada de compreensão, saber levar menos pro coração Capricha no respeito e na sinceridade Quem sabe a receita de uma tal felicidade Eu fui, naveguei em alto mar Naufraguei e tive que nadar Até te encontrar Uma flor tão perdida na beira do cais Tão traída, triste e incapaz Confia em mim, não vou te deixar jamais Eu fui, naveguei em alto mar Naufraguei e tive que nadar Até te encontrar Uma flor tão perdida na beira do cais Tão traída, triste e incapaz Confia em mim, confia em mim O amor é a base de tudo O amor é a base de tudo O amor é a base de tudo O amor é a base de tudo